Novo Tomb Raider e Perfect Dart não serão afetados ali pela reestruturação da Embrace Group, né? Ambos os projetos estão seguros, né? Tudo isso a gente vai falar agora a explicação de o que está acontecendo aqui no Game Mais, então segura aí! A Embrace Group, né? Ela anunciou aí por meio de uma nota que a nova reestruturação dela, a mudança do foco das aquisições que ela tem comprado, né? Para um crescimento orgânico, o que significa que ela vai estar fazendo um despedimento, encerramento de estúdios e projetos cancelados, né? Num comunicado partilhado ali das redes sociais, a Crystyle Danmic, que é a desenvolvedora por trás de Tomb Raider, né? Assegurou que o novo Tomb Raider e também o Perfect Dart não serão afetados por essa decisão e ambos os projetos continuarão em desenvolvimento. O novo Perfect Dart, né? No qual a Crystyle Danmic colabora ali com a Initiative da Xbox Game Studio e é um novo, né, Tomb Raider ali, no qual trabalha ali com... que eles também têm essa parceria ali com a Amazon Games Studio, que continua ali em desenvolvimento, né? E também não vai ser afetado ali, diz ali a Embraider. Em nota também, eles resumiram ali uma coisa muito importante, que é assim, ó, vou dizer o que eles falaram ali. Obrigado a todos por contatarem perguntas sobre as quais recentes notas e notícias da nossa casa-mãe, que é a dona de vários títulos que a gente conhece aí, né, que tem várias desenvolvedoras aí que eles compraram, sobre os planos de reestruturação. Queremos assegurar os fãs que não afetará aos nossos contínuos esforços com as nossas parceiras Initiative em Perfect Dart ou a nosso próximo Tomb Raider, desenvolvido aí pela colaboração com a Amazon Game. Portanto, os detalhes de ambos e projetos ainda estão escassos. Mas é muito bom a gente continuar com vivos e seguros, fecha aspas aí o que a Brace falou aí e a Crystide Dynamique também falou aí, né? Cara, vamos lá, né? É uma baita de uma notícia aí, porque a gente sabe que o próximo Tomb Raider estava arriscado de não ter saído. Então, essa é uma boa notícia pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado aí sobre essa notícia, que Tomb Raider ali é muito bom a gente saber que ele está em boas mãos, né? Mas que foi comprado pela Embrace. E também Perfect Dart, né, cara? Faz um tempinho aí que a gente não vê nada sobre ele, mas eles estão em boas mãos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa notícia. É muito curtinha, mas é pra gente aí ter ciência do que tá acontecendo com essas duas franquias aí que foi vendida, né? É só, espero que vocês tenham gostado aí dessa notícia. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever aqui no canal, beleza, galera? E até uma próxima aí. Tchau, tchau!